Rapaz, será que os pais do Stalin Mota foram, quiseram homenagear o Joseph Stalin, que foi o sanguinário ditador soviético? Peraí, sanguinário, peraí, cuidado. Como cuidado? É um fato. Cuidado, é um fato por quê? Como por quê? História. História de quê? Da humanidade, livros, histórias, registros, dados. Do qual, do qual você refere? Da humanidade, Joseph Stalin. Sim, mas... Quase três décadas governou a União Soviética. Matou muita gente, muita gente. Isso eram guerras. Não, guerras não, internamente. Internamente, da praça, assim... Dizimou a oposição dentro da União Soviética. É, foi um líder comunista e dirigiu... De 27 a 53. De 25, alguma coisa, 53. É, sanguinário, um dos mais cruéis ditadores da história da humanidade. Embora com um papel importante na Segunda Guerra, quando a União Soviética ajuda a derrotar o nazismo, internamente... Era um papel muito importante na Segunda Guerra. Na minha época, né? O que eu lembro era... Praticava esporte na escola, mas muito. Todos os esportes. Até era bom, quase todos os esportes. Socialismo, na época, né? O país mudou muito, né? Tivemos mudança de regime comunista para regime socialista. Depois, agora, a democracia com capitalismo, né? Mas... E polo, naquela época, que na minha época, quando eu era criança e infantil, era regime socialista. E no regime socialista, a tendência era de... Todo mundo igual, todo mundo tem todos os... Tem direito... Direito tem que ter, mas... Oportunidades, se tratar do mesmo jeito, investimento muito. O país dava muito mais investimento, desenvolvimento tanto de social, esportivo, tudo, né? Você não tinha empresas privadas. Eu nasci numa cidade pequena, realmente pequena. Sei lá, 14, 15 mil habitantes. E é uma cidade criada, onde tinha mina, né? De cobre, de oro. E lá, uma cidade criada dentro de um... Um cráter era de um vulcão, né? E muito pequena. Principalmente num buraco, cercado das montanhas, e eu vivia melhor a infância que eu poderia ter. Vivia na rua. Segurança total. Tinha abundância da vida. A gente não sabia o que que é, digamos, fome. Todo mundo trabalhava, tinha salários. Eu ia para a escola, a pé. Estádio praticamente a 100 metros do apartamento. Os parques, o rio passando. Construída uma cidade. Mas não tinha preocupações, a não ser se a gente vai se desentender no futebol, no basquete, ou no outro esporte que a gente jogava como criança. Depois dos anos 80, com a morte do Marechal Tito, né? Que foi um dos grandes líderes de países aliados. Começou a mudar. E eu, a criança, não entendia, né? Essas mudanças, claro, depois, quando começa, né? A você... Em 87, eu mudo para outra cidade, que é Nish, onde eu comecei profissionalmente a jogar o futebol. Já na segundo grau da escola, você começa a já ver as coisas, aprender. Em relação às suas experiências com o futebol na infância, lá na Sérvia, que paralelo você poderia fazer em relação às oportunidades que os jovens têm aqui no Brasil com o futebol? Bom, primeiro, o Brasil é muito grande. Na época minha, na minha infância, deixa eu lembrar primeiro, foi muito bacana porque a gente vivia em um país socialista, então o esporte estava presente, tinha tudo. E era uma época muito bonita, muito rica em todas essas coisas. A gente jogava futebol na rua, o tempo todo, todos os esportes, nas escolas. Eu, por exemplo, ao mesmo tempo praticava na escola. Todo dia você tinha um dia futebol, outro basquete, outro handball, o vôlei, o tiro à meta, o ping-pong, a xedrez e competia em tudo. Tanto que eu posso dizer que sem jogar todos os esportes, tanto basquete, muito bem. E o futebol era a primeira paixão. E a gente estava, bota um mapa da Sérvia para a gente ver onde é que esse moço nasceu, olha. Na verdade é a antiga Iugoslávia, né, que enfrentou, olha lá onde é, Lourinho. Olha lá, Lourinho. Você olha lá, tem a bota da Itália, está vendo? Tem a Croácia. E a partir de 91, a antiga república começou a ser dividida. Hoje são seis novos países ali naquela região, né, que é ali onde você viu a Sérvia, a Croácia, Montenegro, Bósnia, Eslovenia e Macedônia. Exatamente. Como é que é ter nascido num país com tantas dificuldades? Você saiu de lá com que idade? Quando eu nasci não tinha dificuldade nenhuma, era um país maravilha, né. A gente vivia em um regime socialista, né, todo mundo bem, todo mundo trabalhando, tem trabalho, tem salário. Quando eu nasci não tinha dificuldade nenhuma, era um país maravilha, né. A gente vivia em um regime socialista, né. A gente vivia em um regime socialista, né.